Esse aí. Ah, esse aqui foi o assalto, né? É? Esse aqui foi do assalto. E aí? Aí eu, depois eu não quis montar a camisa, o bandido atirou eu. Esses dois lugares aí? Esse daqui, esse aqui passou dentro de mim. Caraca. Foi foda, hein? É, só passou por dentro. Pô, mas vai pegar o coração quase? É. Ou na barriga? Barriga. Nossa senhora.